Mesmo não te vendo com os meus olhos naturais Mesmo não podendo te tocar com as minhas mãos Eu creio que és real Mesmo que o silêncio seja a tua resposta Mesmo que pareça estar fechada todas as portas Eu creio que és fiel Basta minha fé Para ver o meu milagre acontecer Basta minha fé Para que eu possa ir além Do que os olhos possam ver Com minha fé Eu enfrento multidões Com minha fé Não tenho medo de leões Com minha fé Mesmo estando no deserto Sigo o certo da vitória Com minha fé Basta minha fé Basta minha fé Para que eu possa ir além Para que eu possa ir além Com minha fé Com essa fé Vou derrubar muralhas Vão vencer gigantes Com essa fé Vou conquistar vitórias Subirei os montes Com essa fé Eu vou até o fim O céu é o meu limite O céu é o meu limite Com essa fé O morto se levanta O cego vê a luz Com essa fé O mal todo se rende Em nome de Jesus Como essa fé Como essa fé Nada pode me deter Porque tudo é possível Ao que crer Porque tudo é possível Ao que crer Basta minha fé Basta minha fé Muito bem, amados Queridos do Senhor Bom dia A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Seus projetos A sua saúde A saúde de toda a sua família Meu pedido é para que você Se inscreva aqui no canal Não deixe de se inscrever Escreva-se para fazer O canal crescer Fazer com que a palavra de Deus Chegue a mais corações Compartilhe este vídeo Esta oração da manhã Para que pessoas sejam edificadas Pelo amor que você tem Pela palavra de Deus Hoje na oração da manhã Nós vamos falar de dois momentos Importantes na Bíblia Que falam do amor de Jesus Cristo No primeiro momento Nós vamos ver a história Da mulher do fluxo de sangue Aquela mulher que há 12 anos Sofria Que gastou tudo que tinha Com os médicos Um dia Ela busca Jesus Cristo Dizendo-se Eu tão somente Tocar na orla Das suas vestes Serei curada Isso é fé É como esse hino Que a gente estava ouvindo Da Fabíola Medeiros Tudo é possível Ao que crer E aquela mulher Toca nas vestes De Jesus E a sua fé Era tão grande Que chamou a atenção dele Você pode tocar Em Jesus Cristo Pela sua fé E receber as bênçãos Que Deus tem Para a sua vida Um outro momento Foi a fé de Pedro De João No capítulo 3 De Atos dos Apóstolos Eles estavam indo À Porta Formosa Às 3 horas da tarde Para o ciclo de oração E chegam lá Tem um aleijado De nascença lá E Pedro e João Estavam debaixo De perseguições Tinha pouco tempo Que Jesus Cristo Tinha sido crucificado Mas isso não fez Com que eles se afastassem Da igreja Eles iam lá Pregá-lo Vá adorar E quando eles chegam Na Porta Formosa Há um aleijado Ali com a mão estendida Pedindo Dá-me uma esmola E a resposta de Pedro Foi Não tenho prata Não tenho ouro Mas em nome de Jesus De Nazaré Eu digo Levanta e anda E pegou ele pela mão Levantou O colocou de pé E a partir daquela hora Este homem Passou a ser Um homem curado Um testemunho vivo Do poder de Deus Na vida dos seus servos Então não importa A situação que estejamos A mulher do fluxo de sangue Há 12 anos Perdia sangue Já não tinha mais forças Mas tocou em Jesus E foi curada Pedro Não tinha prata Não tinha ouro Mas tinha fé E ordenou Que aquele aleijado De nascença Se levantasse E começasse a andar E foi isso que aconteceu Eu queria mostrar um vídeo Para vocês aqui Um vídeo lindo Que fala exatamente Da mulher do fluxo de sangue E logo em seguida De Pedro e João Curando O aleijado Na porta famosa Preste atenção Como é bonito É lindo Vamos assistir Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta E dizes Quem me tocou? Mestre Tenho sofrido De fluxo de sangue Por 12 anos E sabia que se pudesse Apenas Tocar Tuas vestes Eu seria Curada Filha A tua fé Te salvou Vá em paz E ser curada Deixe o teu mal Vá em paz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.